Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E hoje a gente vai continuar a conversar sobre aquela obra muito linda, que a gente acha linda, que é Ciara dos Médiuns. Ciara dos Médiuns é uma obra de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que tem ajudado muito a gente a ver determinados aspectos da tarefa mediúnica, que às vezes a gente passa e não pensa bem e facilmente entra até em processos de complicação. Hoje é sobre a questão 233 de O Livro dos Médiuns, em que ele vai passar para todos nós uma página intitulada A Tua Parte, que foi recebida, psicografada, na reunião pública de 20 de maio de 1960. E a gente vai pegando, como sempre, o Livro dos Médiuns, que essa questão encerra o capítulo 21, que fala sobre a influência do meio. E Kardec fala-nos assim, Nem sempre basta que uma Assembleia seja séria para obter comunicações de uma ordem elevada. Há pessoas que nunca riem e cuido coração nem por isso é mais puro. Ora, é principalmente o coração que atrai os bons espíritos. Nenhuma condição moral exclui as comunicações espíritas. Mas, se estão em más condições, comunicam-se com seus semelhantes, os quais não deixam de nos enganar e, muitas vezes, lisonjeiam nossos preconceitos. Por aí se vê a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas, essa influência não se exerce como pretenderam algumas pessoas quando ainda não se conhecia o mundo dos espíritos como conhecemos, hoje. E antes que as experiências mais concludentes devessem vindo esclarecer as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a opinião dos assistentes, não é porque essa opinião se reflita no espírito do médium como no espelho. É porque tendes convoscos espíritos que vos são simpáticos para o bem, como para o mal e que são inteiramente da mesma opinião. O que prova é que se tendes à força para atrair para vós outros espíritos diferente desses que vos cercam, este mesmo médium vá usar convosco uma linguagem inteiramente diferente e vos dirá coisas muito distanciadas do vosso pensamento e das vossas convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto houver mais homogeneidade para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejos sinceros de se instruir, sem segunda intenção. Então, Emmanuel, eu venho nos falando assim. Tua parte. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Ele fala toda. O nosso querido Kardec da codificação fala toda e eu não sei porque a gente, às vezes, acha que pode haver exceção. Esse capítulo é bem pequenininho, mas é o capítulo 21, da influência do meio, mas é bem interessante para a gente começar a prezar o ambiente, o meio, as assembleias das reuniões mediúnicas, meus amigos. É por isso que a maioria do trabalho mediúnico é privativo. Ele é privativo por quê? Porque vai vir uma série de exigências, uma série de cuidados que nem todos estão querendo assumir. Então, daí, se tornar um trabalho privativo. E, muitas vezes, as pessoas reclamam, acham que é ritual, é dogmatismo, que não precisa ser assim. Mas é muito interessante a gente pensar e a gente refletir sobre essas questões. Então, ele vem. Toda produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Partilhando a equipe de intercâmbio, a parcela de teu concurso é inevitável na equação. Em cada setor de trabalho, a obra dá sempre o troco do que lhe damos. A vida conta em ti mesmo o que lhe fazes. O campo dá notícias do lavrador. Então, é nesse momento que a gente sai daquela posição passiva. Porque, muitas vezes, eu sou usuário da mediunidade. Eu recorro aos serviços mediúnicos para questões da minha vida, de espíritos. E isso não é nada condenável, nada censurável. É para isso mesmo. O médium é um trabalhador do bem. Mas, muitas vezes, eu coloco nas mãos do médium toda a responsabilidade da orientação do que vai acontecer. E eu não penso no meu papel dentro dessa tarefa, que é uma tarefa conjunta. E aí, quando a gente está numa assembleia, também. Muitas vezes, a assembleia se reúne. E se a mensagem vem através de um, dois, três, quatro, cinco médiums, a assembleia fica como espectadora. E, na verdade, aqui Emmanuel nos diz, e o nosso Kardec, no Livro dos Médiuns, vai trazendo na codificação, o Espírito nos fala, que não é assim. que, dependendo da qualidade da assembleia, os espíritos serão atraídos. E, dependendo do espírito que é atraído, nós teremos a comunicação melhor ou não, mais concentrânea, mais coerente ou não. Vai depender. Então, é o objetivo que se tem. É a postura que se coloca, é o conhecimento. É, na verdade, o uso do tempo e do recurso mediúnico. O uso que a assembleia tem, o conceito que ela tem do tempo do médium, do tempo dos benfeitores, do recurso mediúnico, do respeito pela tarefa, é que vai facilitar ou dificultar a tarefa de divulgação. E ele continua nos falando assim, por mais respeitável seja o médium a quem recorras, não exija que ele forneça sozinho a solução de tuas necessidades, porque o Criador fez a criação de tal modo que todas as criaturas se interdependam em qualquer construção, por mais simples que seja. Então, essa questão da lei de sociedade, ela irá funcionar também na tarefa mediúnica. É interdependência sempre. A gente precisa ter muito cuidado com essas questões de colocar na mão do outro, exatamente do outro, a responsabilidade esquecida da nossa interdependência, que é a lei de Deus, gente. E se a mediunidade é a lei de Deus, ela vai ocorrer exatamente dentro dos padrões, dos princípios dessa lei que é ética, desta lei que é de progresso, que é esta lei que é para nos fazer felizes, que dá as diretrizes todas. Então, continua Emmanuel a nos falar de forma bem clara. Cientos ingredientes de um bolo. Foram adicionada pequena colher de cinza, a dezena de colheres outras de material puro e nobre, o elemento estranho deturpará toda a peça, ainda mesmo quando preparado num vaso de ouro. Olha só, gente. Uma colherzinha de cinza. E a gente que entende um tantinho de culinária é isso, né? Um elemento. Por que a gente abre os ovos numa vasilha fora da vasilha que está fazendo a massa? Porque basta, vamos dizer que seja uma receita, que leve dez ovos. Os dez ovos saudáveis, bons e tudo. Um ovinho que não esteja em condições, ele vai estragar a massa toda. Então, é esse cuidado da Assembleia que vai assistir o trabalho. Mas como é que eu vou ter essa triagem? Bem, é pelos objetivos. É pelos cuidados preparatórios para a reunião mediúnica. E a gente percebe logo aquela pessoa que fala assim, mas é muita exigência só para falar, assistir uma mensagem, falar com espírita, tudo isso. Essa criatura que fala assim, ela não entendeu ainda o trabalho. E se ela entrar, vai ser aquele elemento que está com curiosidade. Muitas vezes com pensamentos maledicentes. Muitas vezes querendo testar se a criatura é médium ou não. Outras vezes pedindo a mediunidade, aquilo que não é para ela dar. Então, são essas questões que dificultam o nosso dia a dia, o nosso entendimento, o nosso aproveitamento e muitas vezes até. Porque esse tipo de vibração pode arruinar um grupo mediúnico. Daí também o cuidado quando a criatura quer entrar para ser médium e trabalhar logo. E é aquele cuidado todo. Vamos estudar, vamos conhecer a casa, vamos nos aprimorar, não é? Vamos assistir reunião pública. Para quê? Para a gente ir se afinizando fluidicamente e ideologicamente com a ideia espírita. Porque daqui a pouco eu posso até apresentar o fenômeno. Mas a forma de exercitar, a forma de apresentação, a forma em que o fenômeno se desenrola, o transcurso do fenômeno, não será de acordo com o protocolo que foi trazido pela doutrina espírita, pela terceira revelação. E como é que eu posso me comportar dentro do protocolo se eu não o conheço? E se eu não o reconheço como útil, como valoroso, como bom? Então são esses cuidados, meus amigos, que a casa espírita tem. Não é seleção, não é elitização, mas é a preservação, porque com certeza os diretores, a direção espiritual, a direção material da casa, ela não inventou. Ela recebeu, nenhuma casa foi inventada. Ela vem de cima para baixo. Ela vem para cumprir um projeto que é superior. Isso que é colocado na mão, e a gente fala em nome de diretorias, vamos dizer assim, da diretorias materiais da casa, nós não somos superiores. Nós somos criaturas necessitadas de crescimento e elevação. Então o mínimo que a gente pode fazer é o quê? Obedecer às diretrizes superiores que nos são trazidas por esses Espíritos. E daí o nosso cuidado, não é? Que o caldo no entorne da panela pelo nosso descuido, não é? Estou falando de uma forma assim, coloquial. A gente tem que cuidar desse tesouro que é colocado nas nossas mãos, que é o trabalho bem orientado na casa espírita. E com certeza, meus amigos, a Rádio Rio de Janeiro, ao longo desse tempo, através do esclarecimento do ideal espírita, ela tem ajudado a todos nós a nos integrarmos, a vermos de uma forma muito leve, mais responsável, o que é ser espírita no dia a dia das nossas vidas. Porque não é só na reunião, é no dia a dia. Como é que eu posso analisar os fatos da minha vida à luz da doutrina espírita? É por isso que todos nós, programadores, voluntários, estamos sempre pedindo a colaboração de todos para que essa rádio possa se manter 24 horas por dia, sete dias por semana, também sustentando as direções das casas espíritas. Na manutenção da fidelidade ao ideal de Kardec, ao evangelho de Jesus, essa terceira revelação. E Emmanuel, então, estudando que estamos nessa obra, Seara dos Médiuns, que vai analisando o Livro dos Médiuns e, nesse momento, a questão 233, que fala sobre a influência do meio do capítulo 21, a página intitulada Tua Parte, que foi psicografada numa reunião pública de 20 de maio de 1960. E aí Emmanuel vai trazendo alguns exemplos para nós. Paganini tocava numa corda só, mas a cravelha e o braço, o cavalete e o tampo harmônico do violino sustentavam a melodia. Ticiano pintava admiravelmente aos 99 anos de idade. Contudo, não dispensava paletas e pincéis, telas e tintas na condição adequada. Aí, quem é da área da música e quem é da área da pintura sabe exatamente isso, né? O ateliê tem que estar organizado. Muitas vezes até o artista não tem tempo de manter os pincelzinhos, tudo é limpinho. Mas aí alguém faz, para que na hora em que ele vai usar, esteja tudo preparado. E muitas vezes ele não perca o tempo e a inspiração realizando algumas outras tarefas que não fazem parte daquele seu processo, daquele seu criar, né? Do seu momento criativo. Continua Emmanuel a nos ajudar a entender essa questão. Um técnico da eletricidade fará luz, banindo as trevas de qualquer parte. No entanto, necessitará de recursos com que possa captar, dinamizar, distribuir e reter a força. A gente pode ter o técnico de eletricidade. Excelente. Mas a simples presença dele não vai fazer que faça a luz, ele vai precisar do material. E o material adequado. E o material de qualidade. Porque se eu, às vezes até, eles falam da marca. Ora, compra a marca assim, desse jeito, por quê? Se vier uma outra marca, às vezes até mais barata, tudo isso, não vai chegar ao resultado que ele necessita para que a força passe e a luz chegue àquele ambiente. E ele continua dizendo assim, e não digas que apenas a má fé provoca o desastre quando o desastre aparece. Que a gente já viu se falar isso. Está vendo aquela reunião mediúnica que não deu certo? porque tinha o médium de má fé ou o médium era mistificador ou o médium era assim, assado. Porque a gente gosta muito de colocar responsabilidades quanto a um. Mas a gente, às vezes, esquece daquela multidão, daquele público que está ali com pensamentos diversos, interesses diversos. Aí, quando o escândalo vem, a gente começa a estar vendo e a gente coloca na mão de um só, não é? E, muitas vezes, a gente não vê o que estava em volta daquela criatura. Ele continua emando a nos esclarecer. Desleixo é crueldade e máscara diferente. Muito interessante essa frase. Desleixo é crueldade e máscara diferente. Então, a tarefa mediúnica é de serviço. Fazer as coisas de qualquer jeito. E o que é fazer de qualquer jeito? É não preparar o ambiente, é não respeitar o ambiente. É, muitas vezes, para agradar ABCZ como médium, a gente coloca a criatura ali na tarefa para agradar os homens. mas e aí a dificuldade com que os Espíritos vão facear ali. A gente tem noção disso? Dessa dificuldade, dessa necessidade de uma instrumentação mais limpa para haver menos trabalho na realização da tarefa? Continua emando a nos dizer. Se um malfeitor coloca deliberadamente uma pedra no leito da ferrovia para descarrilhar o comboio ou se o guarda desprevenido esquece o calhau no trilho o efeito é sempre o mesmo. Se queres a sopa imaculada traze prato limpo à beira da concha. Olha que exemplo tão simples mas tão lindo, não é? A gente deseja e é claro que a gente deseja essa sintonia com os bons Espíritos meus amigos. A gente deseja aqueles servidores de Jesus. A gente quer mesmo, deseja. E com certeza os bons Espíritos querem servir a humanidade, servir aquele grupo através de nós. Mas é necessário a gente trazer o prato limpo. e o que que é o prato limpo? É o coração preparado, é a mente equilibrada, sem ideias preconcebidas, sem desejos que fogem a limpeza do trabalho cristão. E para isso a gente precisa se preparar mesmo. Para o prato estar limpo é necessário ser lavado, é necessário ser bem lavado, sem chuto, porque se tiver resíduo ali a sopa vai ter um paladar diferente. Então esse cuidado que nós necessitamos ter com a nossa mediunidade, com a nossa mente mediúnica. E Emmanuel encerra dizendo assim, médium e mediunidades proterão prestar-te grandes favores, mas para que atuem com segurança e correção no serviço que te é necessário, precisam igualmente segurança e correção na parte que te compete. Então, meus amigos, sejamos nós médiums ou usuários da mediunidade que esses papéis estão sempre juntos, que a gente pense muito quando vai pedir uma orientação. Por que eu estou pedindo? Para que eu estou pedindo? Que a gente respeite aquele momento, que a gente se prepare para pedir, mas se prepare também para receber a orientação. Nós médiums, como nós falamos no programa na semana passada, quando que fomos convocados a dar uma opinião que seja sempre dentro dos padrões da doutrina espírita. E para isso, meus amigos, não abandonemos o estudo, não menosprezemos o estudo, o estudo é para sempre, é para sempre. Não deixemos de revisar pontos, mesmo aquele que nós já achamos, que já sabemos e que até falamos de cor, mas vamos nos permitir em algum momento pararmos, para meditarmos, analisarmos, refletirmos, aproveitarmos esses conteúdos que nos são trazidos. E assim, com certeza, seremos a cada momento esse instrumento que está fazendo a parte que compete, seja através da palavra, seja através da escrita, seja através da 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 intuição, de qualquer maneira. Mas que a gente se prepare, porque estamos a serviço de Jesus. Somos trabalhadores do bem. Estamos tendo na mediunidade essa ferramenta indispensável, preciosa para a nossa evolução moral, nós que a recebemos, para o ressarcimento de dívidas tão antigas, de movimentos da alma tão dolorosos. Só que, dessa vez, é com Jesus, é com amor. E Jesus é essa rocha forte, firme, é a casa que está sendo, nesse momento, construída sobre a pedra. Aproveitemos, então, amigos, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Mediunidade.